Texto que vai ser lido e apresentado pela Mariana Está sendo editado agora pela Ana Paula O texto vai ser lido ali Daqui a pouquinho, esse texto todinho E o Delano já está testando o som O telefone para a gente começar Daqui a pouquinho será o primeiro dia De muitos dias na TV Novo Milênio O conector foi conectado E agora, contestar